Fala, Beletra. Fala, Dogão! Mano, você é muito pilantra, mano. Muito pilantra, ronca muito. Ronca muito atrás da câmera, ronca muito. Dá vontade de pegar e... Só um... Domingo, eu mandei o convite. Cadê? Você fala, ah, Dio Vlogs não chama. Eu chamo e não responde. Ah, Dio Vlogs não dá gank. Eu vou dar gank e não tá online fazendo live. Ah, Dio Vlogs não quer eu na live. Ele tá sempre o quê? Com mulher! Não tá em live? Tá fudendo. Não tá em live? Tá com dona, tá com tio Sam, tá com o orelha, tá com bochecha, com o orelhudo, cicludo. Sempre tá fazendo alguma coisa. E eu que sou errado. Eu posso falar a verdade? Eu sou errado. Eu tenho saudade que o Dio Vlogs humilde chamava Yuyu, vem aqui em casa. Vem você, vem cabrito. Vamos comer uma pizza? Vamos esquecer de live hoje? Vamos se divertir? Vamos mostrar o que é a amizade? Pai! 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 Você mudou, Dória. Pai, você não me chamou pra um churrasco. Um churrasco, um churrasco de futebol e todo jogo do Palmeiras tu tá comemorando e quer falar o quê? Agora pronto. Ó, domingo vai ter live. Tá aí o convite. Ou aceita ou aceita. E depois eu vou fazer um samba aqui no outro. É live o quê? Não, já vamos fazer aqui. É uma caixa, uma caixa, 24 horas de vidro com provas acontecendo. Se tu não passar, tu vai ser... Dentro de uma caixa? É, uma caixa de vidro. 20 pessoas. 24 horas que demora. E não vai ficar 24 horas lá dentro? Ué, se tu errar ou perder... Ah, porque tem comida, né? Se tu perder o bagulho, tu sai. Vai ter provas no meio do caminho. Exemplo... E qual é a premiação? 15 mil. Pra você é cosquinha. Ô, John Brogues. Ô, John Brogues. Postou hoje apartamento a ter vendido uns 10 milhão de apartamento. 15 mil, John Brogues. 24 horas, 15 mil. Pega 15 mil e doa pro teu chat se você acha pouco. Vai lá e levanta a bandeira do Yuri 22. Se tu ganhar, joga tudo de... Eu pago tudo de sub. Eu nem dou pra você. Eu dou pra sua comunidade os 15 mil. Pra você não agradecer, otário. 15 mil de sub na tua live. Pra galera aí que fica vendo a D e você achando 15 mil pouco. John Brogues. Quero ver tu concorrendo. É muito importante. Mas a questão não é o dinheiro. Eu falei no dinheiro só pra te cutucar. Porque eu sei que você tem a bagaça no bolso. Mas 15 mil tá bom. Eu não sei qual é o seu plano no final do ano. Eu acho que você quer economizar. Porque eu vi que você quer ter um filho ano que vem, né? Tá pensando nos projetos novos. Mas é o seguinte, John Brogues. Filho? 15 mil dólares e eu tô dentro. Você não vai ganhar mesmo. Pode vir, Yuri. Você não aguenta até o final, não. Demorou, Don. Eu vou, Viado. Vai aqui. Você não aguenta. Você não aguenta. Já tem as 20 mil pessoas, Viado? Eu queria levar um dos moleque comigo, Viado. Você e mais quem? Ah, não sei. Eu vejo. Eu levo o Don, o Shark, o Muriloso. Não, não. Você tem que escolher um e mandar pra mim aqui. Demorou, Viado. Beleza? Demorou. É 20 mil pessoas. É 20 mil pessoas que vai ir? É 10 homens e 10 mulheres dentro da caixa. Mas é 20 mil pessoas ou 20 mil pessoas? É 20 pessoas numa caixa de vidro. Último a sair, vence. Ah. Não, beleza, Viado. Domingo. Domingo agora? Domingo. Que dia que vai ser domingo agora? Fala com o Cauê já. Se esta... Te passa tudo. Domingo. Domingo aqui é dia 15. Não, beleza, Viado. Eu vou sim, Viado. Olha aqui. É. E como que tá, Viado? Tava trocando várias ideias que a sua mãe cisina marcou de jantar, deveria fazer uma resenha lá em casa. Uma cozinheira acabou no hino. Tipo assim, eu queria agradar ela também, né? Ai. Dani. Mano, vamos marcar um boxe, eu e você, mano. Na moral. Vamos marcar um boxe, eu e você, na moral mesmo. Um boxe. Daqui a três meses, mano. Eu não preciso nem abrir live. Eu tô logiando você. Tô logiando sua mãe se você quer brigar comigo, cara. Não, vamos marcar um boxe, na moral. Vamos. Eu e você. Coloca essas tatuagens suas pra jogo, mano. Nós temos a mesma altura quase. Com? Mesma altura quase. Não dá pra nós ver assim não, mano. Não, não. Eu tô fazendo na moral. Inovar eu e você no boxe. Eu e você no boxe. Inovação. Tá me desafiando. É, pode botar pap games. O que você quiser por trás aí. Levanta a estrutura, faz tudo, eu só apareço. Quanto? Zero reais, pai. Eu vou e participo da tua live. Pode vir. Eu entro no boxe. Aí se eu ganhar a do C, qual que vai ser a premiação? Eu não quero bater em Playboy à toa. Agora... Eu não quero surrar Playboy. Mano, se o Playboy... Mano, se o Playboy... Dá uma coça. Dá uma coça. Não cria... Não cria falso desse. Aí ele vai passar vergonha. Não cria falso desse. Só tem tatuagem e quer pagar de cria, porra. Tatuagem não faz nada não, Yuri. Vai ter que perder uma barriga das duas. Pra começo de história. Vai comer... Já começa a correr na esteira, mano. Começa a correr na esteira pra entrar no shape, entendeu? Depois disso, tu tem que pegar a coordenação motora. Entendeu? Se eu ganhar, eu quero a Daniela colocando o cinturão em mim. E depois, procedimento padrão. Se eu ganhar, eu quero a Raja botando a porra do cinturão em mim. Tá bom. E Valdirene. Valdirene de um lado e Raja do outro. Vai botar o cinturão em mim. E Maiara no meio. Já era. Fechado. Raja e Valdirene. Raja e Valdirene. Vai estar botando o cinturão. Calma, calma. Entendeu? Ó, então vai assim, ó. Vai chegar a Raja e a Valval. Raja e Valdirene. A Maiara e a Dani de mão dada. Isso. Aí depois, procedimento padrão. Isso. A Dani e a Maiara vai pra casa. A Raja e a Valdirene no round 2. Já está colocando o cinturão em mim. Eu aceito o seu desafio. Quem ganhou leva as quatro paquinhas no cinturão. Qual data? Bota a data que eu... Ai, já vou ligar pro treinador agora. Bota a data. Não, sem treinar, viada. Eu não treino. Ué, nós vai ter o mesmo dia de treinação, filho. Se não treinar, nós não ficamos dois rounds. Você é fumante, porra. Tu não aguenta o dois rounds. Quem que é fumante? Ah, fica no vapezinho você aí que não aguenta dois rounds. Que vapezinho, parceiro? Que vapezinho, mano? Dois rounds, tu não aguenta, Yuri. Olha aqui, ó. Tô falando sério agora. Sem forçar, ó. Eu já ia fazer um boxe agora no começo do ano. Certo? Daí eu vou fazer um bagulho certinho, direitinho, ou alinho com o cima. Não é fazer um bagulho top, viado. Top, meu. É top, viado. Eu tô dentro com você, pai. Eu tô dentro com você, pai. Você tá dentro? Pode botar aí mês três, mês quatro, quando você quiser. Demorou. É o tempo pros dois começarem a treinar. Não, demorou. Vou começar a treinar. Deixa eu te perguntar. Hã? Deixa eu te perguntar um negócio. Hã? Fala, irmão. Vai ter anti-doping? Anti-doping? Não, não, não. Ué, vai ser uma equipe original, viado. Uma equipe que nem foi no meu lá. Você assistiu a live lá? Assisti. Eu chamei o seu, você não foi, viado? Depois você fala que você chamei os seus negócios. Eu tava em Nova Iorque, fiz story assistindo os caralho. Eu não vi esses já tinham voltado. Tava em Nova Iorque, fiz story lá, porra. Sabe qual é a verdade, John Brogues? Sabe qual é a verdade? Você não quer participar das minhas coisas, mano. Agora pronto. Só porque eu vim da favela de Itapira, mano, e não tinha conhecido a minha história diferente, mano. Agora você quer ser um tomado, já nasceu no mar de ouro, já trabalhava com petróleo, a Daniela sempre foi o patato. Você desmerece nós, John Brogues. Mas tá de boa, mano. Eu vou nesse evento seu, eu não quero 15 mil, eu não quero 15 mil dólares, cara. No final eu resolvi encadando. Mas aí, eu lá, eu li em Nova Iorque, postando stories de você, de seu evento, o link e você... E seus parceiros aí que tá do teu lado, vocês chamam de parceiros, nem link soltaram você metendo uma dessas, seus amigão aí de live, amigo de trabalho. Ninguém nem postou teu link, vagabundo. Tô saindo, te vejo domingo, tchau. Te vejo domingo, pouca ideia. Postei link. Se tu lembra, tava meu link lá, mostrando teu bagulho, e eu ainda puxando a hashtag no Twitter. Não tô presente, mas eu estava ativo nas redes sociais. Ô, John, olha aqui. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Você vai ficar abrindo isso aí, eu vou ficar puto, mano. Fica abrindo minha mãe aí, não, mano. Os caras... Ô, De Alta, para de mandar esses links, mano. Eu vou banir ele aqui, foi o ADM que mandou eu abrir sem querer, mano. Ô... Ô, John, olha aqui. Mano, pode botar a data. Fala a data que eu tô no link. Fala a data. Olha aqui, falando sério aqui, ô... Ô, John. É... Desculpa até pedir isso por você aqui, mano, mas assim, eu tô concorrendo no prêmio de melhor streamer, mano. E nenhum amigo meu, assim, muito famoso me apoiou, sabe? Eu... Sei lá, mano. Qual que é o nome desse bagulho? Qual que é o nome? Prêmio... Hebe. Hã? Hebe. Prêmio Hebe. É Pebe. Ah, já acabou. Não tem mais como votar, troca? Prêmio Hebe. Perdi. Perdi, mano. Perdi. Prêmio... Pebe. 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 Acabou já, mano. GG, mano. É esse aqui? Vixe, o site nem funciona, mano. Essa porra tá falida, mano. Não funciona, mas sabe por quê? Tá falido, mano. Tá falido. Vou mutar a live pra falar aqui, ó. Sempre que o Paulinho e o Coringa divulgavam, o site não caía. Eu soltava na minha live, ó. Upt! Caiu o site. Tá bom, né? Todo mundo tem seus preferidinhos. Tá bom, velho. Era pra eu mutar? Uhum. Direto clipe, direto clipe. Cadê, mano? Vote agora. Não caiu ainda, não? Não. Eu não tô conseguindo abrir, não, chat. Vote agora. O meu não tá abrindo, não, viado. Não acabou, cara. O Shark tá falando que não acabou. Pai, o site não tá funcionando. Ah, não. É tipo assim, John. Não é querendo pedir, assim. Porque eu não sou um cara de pedir, mas se você puder, tipo assim... Eu tô fazendo foto aqui agora, cara. Mas não tá indo. Não, beleza, viado. Pai, mas na moral... Solta aquele senhor lá, rapaziada. Ô, Yuri. É o seguinte, ó. Quem votar no Yuri vai tá ganhando uma banquina de 50 centavos na John Bat, mano. Tamo junto, ó. Vamos fortalecer ele. Lembrando, hein, mano. O saque vai cair... Yuri. Você que reclamou pra caralho. Seu dinheiro caiu, né? Você fez o que eu mandei fazer pra ele cair, né? Ô, o dinheiro caiu, meu amor. É, você... Eu te falei o método de tirar o dinheiro. Você que fica gritando a bolinha... Olha aqui, mas... Ô, mas por que você se peidou pra mim e bloqueou de apostar, viado? Não, 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 não. Qualquer casa de apostas do Brasil... Não. Qualquer casa... Qualquer... Qualquer casa de apostas do Brasil... Pode... Pode limitar apostas de esporte... A John peidou pro Botão, tropa. Ataquei 200 mil no basquete e botou 800 mil. Ei, Yuri. Pega a visão. Você pode ir em qualquer casa. A Bethany e os caralho a quadro. Você começa a ganhar muito no esporte, os caras limitam a aposta. É automático. Automático. Não, eu sei... Não, tem umas que limitam assim, mas... Pô, viado... A maioria... A maioria limita. A maioria... Eu quero ver você fazer a mesma coisa na outra e eles não limitar. Quero ver. É padrão, mano. É automático. É um sistema que é automático, cara. Não, é automático. É automático. Você pode falar, desbloqueia o Botão e... Só porque eu peguei a John John, foi aqui, ó. Foi só pra fundinho, ó. Aonde? Só pra fundinho, ó. 800 mil de saque. Foi só... Mas eu pago, pai. Eu tenho dinheiro pra pagar. Tá pagando pelo menos. Ó, não tá indo aqui. É por isso que eu vou botar no Coringa, pô. Eu vou fazer o cassino aqui, mas bora ter essa resenha mesmo, né? Faz um bagulho junto. A maior saudade do C falando sério, viado. Saudade, cara. Vamos, bora. Segurança. E aí, eu aí? Vamos lá no mercado. Saí com dor e segurança. Por isso que eu vou ter a porra do Paulinho. Andando naquela vanda toda cheia de uísque. Saudade dos velhos tempos, mano. Ai, quando eu não ia nas baladas. Aquele dia que você me apresentou pra aquele cantor sertanejo. Esse daqui é o Yuri. Ele acabou de entrar no BDJ. Caralho. Apertei a mão dele. Mano, vocês não tem noção do que eu salvei o Yuri, mano. Eu levei o Yuri pra sair a primeira vez comigo. Ele não me arruma briga com o irmão do Rodrigo, o primo do Rodrigo, o jogador da seleção, na festa do Rodrigo, peitou o cara. Tá achando que você é quem? O cara era simplesmente primo. Aniversário do Rodrigo, final de ano. Pode ser primo, pode ser pai, pode ser irmão na baixa cabeça, pra ninguém não, rapaz. O Yuri, o Yuri Triloco. Tem medo de ninguém não, pai. A sua primo do Rodrigo. Eu sou igual a tal, cara. Calma. Yuri Triloco. Ninguém não, caralho. Yuri Triloco esbarrando em todo mundo. Achou que o cara roncou pra cima dele, começou a crescer. Eu só peguei o segurança e falei, segurança. Deixa o Yuri em casa que tá mal. O Yuri andando assim, torto, assim, ó, 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 ó. Torto. Parecia Jack Sparrow. Pular de porto. Tropa, é que na hora que eu fui arrancar a peça da cintura, travou, mano. Senão... Yuri, Yuri subindo manga. Yuri subindo manga pra mostrar as tatuagens, pra ver se o cara ficava com mais medo. Só faltava mostrar tatuagens de palhaço que ele tinha, pro cara ficar com medo. Eu só olhei pra ele e falei, Yuri, vai dormir. Porra. Melhor streamer. Votei no melhor streamer aqui. Votei no Baiano, SMzinho, Coringa e Paulinho. Era isso, né? Ô, John. Hã? Vou lá fazer o cassino lá, viado. Bora trocar uma ideia depois, você vai fazer a live até que hora? Mais uma horinhazinha por aí. Que amanhã tem o... tem o live. Demorou, viado. Qualquer coisa durante o dia, amanhã a gente fala, viu? Demorou, viu? Sucesso, viu? Te espero domingo. Sucesso, dog. Te espero domingo. Não, não, não. Eu te espero domingo. Está confirmado ou não está? É papo de homem. Papo de homem, papo de homem. Domingos... Consegue mandar dois seguranças buscar na porta de casa que sabe, né? Botão agora só que anda daquele jeitão. Agora pronto, olha. Vou mandar duas raparigas aí te buscar. Ver se tu gosta. Tchau, mano.